Way to English for Brazilian Learners de Cláudio Franco e Cátia Tavares Sétimo ano, componente curricular, língua inglesa e ensino fundamental anos finais Editora Ártica Head, neck, shoulder, chest, arm, finger, hand, leg, foot Head, neck, shoulder, chest, arm, finger, hand, leg, foot, plural, feet Aí nós vamos seguir, né? Aí vocês vão seguir aí na página 27 Então aí tá pedindo o seguinte, que é pra você ouvir a gravação e substituir, né? Esse ícone, estrela, com uma palavra do exercício 1, né? Que é esse exercício 1 que tem as partes do corpo humano E aí vocês vão repetir Isso aqui, tongue twister, gente, é um trava-língua Vamos ouvir o trava-língua? Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui o trava-língua Head, neck, shoulder Desculpa, gente, não é essa a parte É essa aqui Vou colocar mais uma vez É um trava-língua Igual a gente tem trava-língua em português A gente não tem Vocês já experimentaram? Três tigres tristes comeram três braços de trigo? Três tigres tristes comeram três braços de trigo? Então, é um trava-língua em inglês Her whole Her whole right Hand really hurts Bem difícil de falar, né? Her whole right Hand really hurts É justamente pra gente praticar a pronúncia do inglês Ok? Seguindo aí, ó Listen to the recording The recording again And repeat the tongue twister Essa a gente já fez, a número três Agora, ó Listen to the recording And repeat the words bell Então, aqui é pra você Ouça a gravação E repita as palavras abaixo E aí, de novo, um exercício Pra gente treinar as partes do corpo Então, você vai ter aí, ó Hair Cabelo Eyes Olhos Nose Nariz Mouth Boca Ears Que são as orelhas Teeth Os dentes Lips Os lábios Ok? Então, vamos ouvir aqui, ó Aqui na faixa quatro A gente pode ouvir Vamos lá Hair Ears Eyes Nose Teeth Mouth Lips Ok Mais uma vez Hair Ears Eyes Nose Teeth Mouth Lips Ok